Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos falar um pouco mais sobre esse hediondo negacionismo existente no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Antes de tudo, eu quero ratificar, quero reafirmar para você, meu amigo, que eu aqui sou totalmente contra qualquer tipo de ideologia nefasta. Nazismo, fascismo, autocracia, ditadura, seja ela qual for, direita, centro ou esquerda, nenhuma ditadura presta, isso aqui não vale nada, preconceito nenhum presta. Negacionismo de fatos históricos que já são comprovados pela ciência e por toda a comunidade internacional, isso aqui é validade e ignorância. A pessoa que não sabe abre canal para falar besteira na internet. E o primeiro de tudo, o mais importante de tudo isso, e o mais crucial, a pessoa negar o poder de prevenção da vacina. Isso aqui não é só negacionismo, é um crime contra a saúde pública. Isso aqui é um caso muito sério, minha gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso está lidando com a vida das pessoas lá fora. O Brasil agora já passou de 450 mil mortos nessa pandemia. Mil mortos. 450 mil mortos. Vamos alcançar meio milhão de mortos. Não tem gente ainda irresponsável falando por aí de que isso aqui é uma prodemia, que basta que ela não presta, que a vacina é um lixo. Isso aqui, minha gente, beira ao crime. Isso aqui é um crime contra a saúde pública. Não é só negacionismo. É um crime. Pessoas em fora estão com suas famílias dilaceradas. Gente, queridos, foram embora. Hoje em dia, estão presenciando filhos sem pai, pai sem filhos, mães viúvas, filhos órfãos e por aí vai. Cadê o respeito para com essas pessoas? Sempre estão colocando o direito individual acima do direito coletivo. Isso aqui é o maior erro. O maior erro. Uma sociedade tem que ter um direito coletivo. Direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo nesse tipo de situação. Você não pode sair da sua casa, ir para a praia, fazer o que você quiser e transmitir essa doença para outras pessoas. Você não tem esse direito. Mas não tem mesmo. Como aconteceu agora, domingo, com esse presidente maluco e responsável fazer uma aglomeração no Rio de Janeiro, uma caminhada das trevas de gente burra, gente que está lá, gente ignorante, que vão para lá por causa de uma ideologia política extremada. Cadê a responsabilidade dessas pessoas? Isso aqui também é um ato criminoso. É um ato criminoso e ainda remaneja mil policiais para dar segurança a essa caminhada das trevas. Mil policiais que poderiam estar em outros locais do Rio de Janeiro para dar segurança pública à nossa sociedade, à sociedade carioca. Aconteceu isso? Não. Portanto, é muito importante frisar aqui e defender aqui que a vacina é o único meio que nós temos de prevenção contra essa doença. O resto é tudo charatanismo, negacionismo. O resto é tudo apologia, uma ideologia que não vale nada. Nunca devemos colocar uma ideia acima da vida humana. Jamais devemos fazer isso. Jamais. Nenhum direito individual se sobrepõe ao direito coletivo, ainda mais nesse tocante à vacina, à saúde pública. A pessoa que vem falar contra o poder de prevenção da vacina, a pessoa que fala esse tipo de coisa, essa pessoa é um negacionista, um irresponsável e está cometendo um ato, um crime contra a saúde do seu próximo, contra a vida humana. Portanto, esse aqui é o meu recado. Espero que vocês façam uma refletição. Estamos diante de casos seríssimos. Isso aqui não é brincadeira, não. Vida dos outros não é brincadeira, não. Não tem que levar isso aqui a sério. Isso aqui não é brincadeira. Está se falando de vida alheia. E milhares de vidas de brasileiros aí fora. Portanto, reflito sobre isso.